Batalha de pistache! Teste de resistência, 10! Vamos lá? Vamos! Olá, eu sou a Lídia! Oi, eu sou a Lika! E esse é o meu canal Além da Sua Tela! E faz muito tempo que eu não falo isso, então eu voltei! Quem é vivo sempre aparece! Hoje vamos fazer o que? Uma? Uma batalha! Que aqui a gente gosta de briga, a gente gosta de sangue... Sangue não, creme de pistache! Porque hoje pistache com certeza! Vai jorrar creme de pistache, mas vai! Não, tem muito pistache hoje! Então a gente vai fazer o comparativo aí de dois concorrentes diretos, eu considero pelo menos que é Brasil Cacau... Opa, Brasil Cacau! Eu sempre confundo as duas, então é bom que a gente pode confundir, porque tá aqui, tá as duas aqui, né? Então Cacau Show e Brasil Cacau! Vamos fazer da seguinte forma, minha galera! Vamos avaliar primeiro aqui o da Cacau Show, avaliamos o da Brasil Cacau, e no final a gente conta qual a gente gostou mais! E sem ladainha, que a gente fala mesmo! Ah, esse aqui é mais cheiroso, esse aqui é mais gostoso, esse aqui é mais barato, a gente vai falar porque... Mas você tá aqui pra isso, né? Pra decidir qual no final você vai comprar! Achei gentil você falar comparativo, eu quero briga mesmo! Viu, vai tranquilo! É língua de chicote! É assim, né? É tipo... Então vamos lá, vamos começando! Então me apresenta aí o seu competidor, seu não, né? Porque a gente aqui não tem, como é que fala? A gente não tem favorito! Não, imparcialidade total aqui, minha querida! Esse aqui é o La Noite Pistache, um velho conhecido de vocês, de mim, de Dona Lídia, do público brasileiro, isso aqui foi um surto coletivo no ano passado, foi um surto coletivo no Natal, com o Panetone, que se você segue essa senhora aqui nas redes sociais, ou lá no Instagram, vai ver que a gente fez um vídeo juntas falando do Panetone de pistache também, e é claro que veio aí novamente o maior sucesso, o Hitmaker, que virou barra, que virou trufa, virou tudo! E futuramente eu acredito que vai virar fundi, a minha aposta para 2024 é que vai rolar fundi de pistache. Que é um fundi de chocolate branco verde! Yay! Com crocantes! Alguns, pouquinhos! Cinco! Cinco crocantes! Enfim, vamos abrir? Bora! Ah, e primeiro vamos falar sobre essa embalagem? Vamos! Eu achei muito bonita, eu acho que já assim, de bate pronto, de primeiro momento, presenteável demais! Muito mais presenteável, muito mais bonita, peso, 400 gramas, e a embalagem é muito bonita, e eu amo esse coelhinho, 400 gramas, assim como o outro, os dois têm o mesmo peso, e eu achei interessante a descrição do produto, que é, ovo de chocolate ao leite e branco, com recheio de creme de pistache, e pistache torrado e salgado, achei específico. Uma coisa que eu gosto muito, né, já falando da parte salgada, é justamente ele trazer isso, o pistache é salgado. É salgado. Então dá uma troca mesmo. Exatamente. A gente já sabe que vai dar uma equilibrada. O preço? Aquilo que todo mundo quer saber. Bom, ele fica, em média, por 150 reais, mais se você tem cacau lover, se você é cacau lover, você vai ter... Você ganha um real de desconto. Grandes um real de desconto, vai pagar de 129,90, 128,90. Não perca! Não perca! Só hoje! Só hoje! Oferta imperdível. É isso. Liga agora nesse... Vamos abrir. Nave da Xuxa. Simplesmente a nave da Xuxa. Ah, um detalhe importante, como estamos com a Lídia. Ela não abre embaixo! Gente, eu paguei o maior mico na loja da Cacau Chufre, comprar o meu panetone, e aí eu levantei ele normal, tipo, eu fui pegar isso aqui, fui fazer assim, quando eu fiz assim, ele abriu totalmente embaixo, o panetone voou pra um lado, o creme pro outro, eu olhei assim pra moça da loja, eu falei, eu vou ter que pagar a moça. A Lê investiu em cola. Exatamente. Investiu, botou uma cola aqui, ó, coladinha. É verdade. Tá bem bonitinho. Fechado muito bem. Vamos abrir a nave da Xuxa, bota um trailer de Xuxa aí. Amiga, eu sou ruim na edição, não perca que eu fique. Amiga, mas ia ser muito bom, começar nas fumaças, sair assim, tchitiu. Plástico 1, um ovo de ouro. Eu acho tão lindo, assim, malas de ouro. Lindo, né? E ela é pontilhadinha, assim, eu acho chique. E adivinha? Plástico 2! Temos mais um plástico dentro. Bora abrir. Bora abrir. Você abriu? Eu abro. Abra. Pergunta importante. Você é a pessoa que rasga o alumínio do ovo de Páscoa, ou você abre com cuidado? Eu rasgo. Vocês podem ver que eu abro com cuidado. É, porque depois vai embrulhar, eu não consigo comer o meu ovo de Páscoa de uma vez, nunca consegui. Não, nem não, mas bota no pote. Espera. Eu boto aqui. Eu embrulho de novo e boto aqui. Aí rasguei tudo. Eu boto no pote. Ó. Ui! Eu acho muito bonita essa combinação de chocolate branco, chocolate ao leite. Eu acho muito gostosa. Também. Tem uns pistachos. Uhum. Uns pistachão, menina. Sim. Tenta cortar um pedacinho, toco, corte. Ai, como você é chique. Então tá bom. Eu amo a parte salgada que ele tem. Eu gostei. Uhum. Equilibradinho. Pra mim tá igualzinho do ano passado. Então quem não conseguiu comprar no passado. Acho que eu descobriu o ano passado. Quem não conseguiu comprar no passado, pode comprar agora, sem medo, porque é igual. E o toque salgado tá no creme também. Não tá só no pistache. Porque tem bastante pistache inteiro, né? Eu gosto muito da combinação de doce com salgado. Eu amo caralho, né? O salgado. Muito. E eu acho importante que as coisas de pistache tenham esse salzinho, assim, pra não escorregar e ir pro lado doce. Sim. Principalmente porque a gente tá falando de chocolate branco. Agora uma coisa que você... Vou ver se você também percebeu. Você pode saber que o recheio desse, o de pistache, não é o mesmo daquele... Do panetone? Não é. Não é. Esse aqui... Por que que, tipo assim, o ovo virou uma febre, todo mundo o amou? Acho que não teve uma pessoa que não gostou. Porque esse creme, ele é gostoso, ele tem mais sabor de pistache, ele tem um salgado. E quando lançaram o panetone, lançaram uma calda de chocolate branco com corante verde. Então ficou totalmente diferente do que era esperado do ovo. Então por isso que acho que a expectativa, ela foi criada, ela não foi alcançada na época do Natal. Mas na Páscoa não decepcionou. Tá realmente igualzinho do ano passado. E melhor que a barra, eu achei até. É, melhor que a barra. A barra pra mim... Porque a barra tem pouco creme de pistache, né? Então é muito chocolate pra pouco pistache. Não, esse aqui pra mim, esse aqui é o maior acerto da Cacau Show nos últimos anos, na minha opinião. Então... E só a minha opinião importa. Então é... Tudo bem. Tchau, gente. Mas você concorda com a minha opinião, então pode ficar... E agora vamos pro da Brasil Cacau. Então ele também é um ovo de pistache e aí ele fala que na verdade é um ovo de chocolate. Espera, opa. Ele é um ovo de chocolate ao leite com recheio sabor pistache. Ele tem 400 gramas também. Custa em média 90 reais. Quase 90 reais. E é isso, gente. É uma casca de chocolate ao leite recheada com creme sabor pistache. E é o que promete aqui, ó. Tem pedaços. Recheio cremoso com pedaços de pistache. Então promete também ter os pedacinhos de pistache. Bora abrir... e ver... como é. A caixa desse é um pouquinho mais mole, mas não deixa de ser bonitinha. Eu gosto da Vime Verde. Ela é igual toda a linha, né? É. Muito igual ao resto da linha... de ovos recheados. É igual todos os ovos. Na mesma faixa de preço. E é bonito. Ele tem um relevinho aqui, tipo assim, fica uma coisa mais brilhante, tudo mais. E ele vem bem protegidinho, ó. Bem... Esse é um pratinho. Esse é importante também. Vou fechar esse aqui. Deixou aqui no cantinho. É... Aqui é uma coisa mais pra lembrar o chocolate, não um cacau. Fomos vendo... Ah, olha só um cacau. Não esqueça. É um chocolate. É um chocolate. Você tá abrindo chocolate. Não, não é uma barra de ouro. Ele tá levemente mole, porque tá muito calor. Mas... dá pra pegar. Vamos... abrir. Dá pra ver que tem um relevo aqui, um... Aparentemente. Aparentemente temos esse recheio aqui. As expectativas foram criadas. E vamos abrir. Ele é todo chocolate ao leite, né? Ele é de chocolate ao leite. Diferente do Cacau Show, ele é totalmente chocolate ao leite. Sim. Ficam as impressões digitais. Personalizado. Vamos abrir. Ele tá bem mole. Verde. Verde. Me lembrou muito aquele sorvete de pistache que a gente comia quando criança. Ó, mas não encontro pedaços. Visualmente é... Não, tem aqui, amiga. Visualmente não vejo. Aqui, 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 aqui. A pinga você tá caçando muito pra chá. Pra mentir em cima, os pedaços saem. Mas ó, gente, verde assim, quase florescente. Bem verde. Eu, na real, gosto de coisas assim, bem verde. Eu acho legal. Mas me lembra coisas tóxicas um pouquinho. Ele parece ser uma textura, sabe de quê? De um marshmallow. Ele me lembra que tem uma textura meio marshmallow. Ó. Sabe o problema? Eu tava aqui... Não é, não tem como ser ruim. Sabe o problema aqui? Eu tô procurando pistache até agora. Mano, zero. Mas é assim, é zero de um jeito. Que assim, a gente criticou o... A calda do Natal. Mas, mano, tinha o mais pistache. Tinha pistache em algum lugar. Não, tem moído. Tem uns pedacinhos, tá? É, moído. Mas assim, o creme sabor pistache, esqueceram do sabor pistache. É um creme. Sabe o que lembra muito? Pra mim lembra um pouco da Enhabenta deles. Não, a deles não é Enhabenta. Qual é o nome deles? É, Dinda. Dinda. Lembra um pouco da textura do Dinda, não lembra? Uma textura mais mousse, assim, fofinha. É uma textura legal. A textura visual é bem aerada. Não tem gosto de pistache, tipo... E não tem gosto de uma coisa... Nem do artificial de pistache. É, nem do artificial. E não tem um gosto descritivo. Eu não consigo descrever do que é isso aqui. Quando eu... Ai, é, é. Porque quando tem gosto de um colote branco, a gente consegue falar. Tem gosto de um colote branco. É um doce. Doce. É um doce. Doce verde. Um mousse doce. Então, eu... Sabe o que eu fiquei procurando quando eu li que era uma... Um ovo... O recheio sabor pistache. Eu fiquei procurando aquele sorvete que a gente tomava quando criança. Que tinha aquele verde bem chernobil, assim, que brilhava. Que tinha mais um gosto de xarope. Que me remete ao gosto de chiclete. Sim, é. Ele pra mim tem um gosto de chiclete, de tutti-frutti, assim. Não é... Não... Nem chamo de chiclete, né? De tutti-frutti, assim. Um xarope. É, um xarope de tutti-frutti. Não tem? Um doce de xarope. Sim. E eu achei que ia me remeter a isso. Eu esperei isso e nem isso veio. É. Cara, faltou... Tem... E outra coisa também. Os triturados de pistache desses aqui são bem pequenininhos e bem pouquinhos. Então, assim, não é uma baita crocante. É gostoso. É gostoso. Tem gosto de chocolate? Tem gosto de chocolate. É... Eu gosto muito do chocolate da Brasil Cacau. Gosto mesmo. Ah, eu tava avaliando agora, porque tem gente que critica muito o chocolate da Brasil Cacau. É... Uma época eles eram ruins. Uma época nossa não era... Não, não dava. Não era entregável ali, não era bom. Mas eles melhoraram muito de um tempo pra cá. Melhorou muito, muito. Então, se você é da época que odiava o chocolate da Brasil Cacau e não deu outra chance, dá. Porque eles melhoraram bastante. Então, o chocolate aqui tá gostoso. Só o recheio que faltou. Não é nem que tava ruim. Faltou. Faltou sabor. O chocolate tá muito bom. Tá muito saboroso. Tem bastante sabor de Cacau. É... Ele não é aquele chocolate ao leite guarda-chuvinha. Ele é um chocolate de altíssima qualidade. Tem muito sabor. Só que ele roubou, literalmente, o sabor do recheio, que era pra ser o grande sabor, a grande estrela, né? Se você der uma super mordida aqui nessa parte que tá hiper-recheada, ainda assim você não vai... Não sente. Foi o que eu fiz, gente. Vocês viram, ó. Ó a minha mordida, ó. Eu fui de meiota aqui, ó. Nheque. Eu fui bem no meio porque eu queria sentir tudo e... Não rolou. É. Nesse caso, ficou... Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Mas ficou faltando o recheio. É aquela coisa, você compra um negócio sabor pistache, você quer pistache. Você não vai querer sabor açúcar, entendeu? É isso. Vamos fazer agora umas classificações de quem ganha em cada classificação. Então eu vou lavar a mão e já volto. Então agora vamos às categorias. Mas assim, eu acho que como você tá voltando pro YouTube agora e tudo mais, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que virou a sua marca registrada. Enfim, o seu grande hit, né? Porque as pessoas imploram por esse momento. Elas estão sedentas por ele. Falar se vale ou não vale o rim, né? Acho que devemos. Existe melhor avaliação do que essa? Não existe. Vocês sabem que não. Então a gente vai avaliar. Vou deixar até aqui na frente. Vamos fazer as categorias e aí a gente dá o veredito final. Depois a gente dá o veredito do sim. Beleza, beleza. Vamos lá. Bom, categoria em... Vamos fazer tipo chamada de escola de samba? Categoria embalagem. O campeão é... Cacau Show. Gente, eles capricharam muito. Ale, obrigada por investir em cola. Foi muito bom. Salvou a embalagem. Você salvou a Páscoa e o presente. Muita gente com essa colinha. Ah, pedi um pouquinho. Investimento baratinho. O fundo não caiu. Uma coisa tranquila. Incrível. Nem a... Até o laço tá bem colado, gente. Vocês viram no vídeo, eu fui tirar o laço, caiu na minha mão. Arrasou, Ale. Boa. Boa, boa. Próxima categoria. Próxima categoria é qual é a próxima categoria? Seria a categoria sabor. Sabor? Então pode apresentar a categoria sabor. A categoria sabor. Na categoria sabor! Escola de samba! Na categoria sabor, temos quem como campeão? Cacau Show. Pediu pistache, o Ale te deu pistache, meu amor. Ale falou, toma pistache! Então, apresentando a categoria custo-benefício, temos aí como campeão a brisa do cacau. Apesar das críticas que a gente fez sobre o sabor Ainda assim o preço dele comprando dois Dá quase a mesma coisa de comprar o da Cacau Show Só que, aí eu vi o meu adendo que assim Eu compraria de outro sabor Porque a gente gostou bastante da casca Então eu acredito que o nosso problema foi o recheio Trocando o recheio, comprando ali um de cooking cream Um de Romeo e Julieta Uma observação importante Esse vídeo é sobre os ovos de pistache A gente tá comparando ovos de pistache Então a gente tá, eles são concorrentes diretos A gente não tá nem trazendo um Copenhagen Ou um Carola e Crema da vida Porque aí não tem nem o flakes Não tem muito como comparar Nem o quesito de valor, nem nada Isso aqui é por acesso, preço Enfim, e popularidade dos produtos E quando a gente fala de Brasil Cacau Diferente de Cacau Show Eu acho que a cartela de produtos da Brasil Cacau É muito mais legal A linha Brasilidade de Brasil Cacau Eu falei Brasil Cacau do que De Brasil Cacau É muito mais legal de Brasil Cacau do que de Cacau Show A linha de Brasil Cacau Tem a linha de Brasilidades E é tudo muito gostoso Tem de Romeo e Julieta Tem de Brigadeiro A linha de Gatonia Que não tá em Brasilidades Também é muito bom Tinha uma época que tinha uma torta de limão Que eu nunca estivei esse ano Mas era muito boa Foi, era muito gostoso Muito gostoso E assim, literalmente O custo-benefício desses produtos É muito bom Porque você vai ter uma variedade Você consegue comprar mais de um Agrada a família inteira Mas para pistache Eu não compraria o pistache Eu compraria qualquer outro sabor Até o de brigadeiro Que é delicioso O creme Ele é bem cremosinho Ele é bem gostoso Mas quando a gente vai ler custo-benefício Eu acho que é uma boa opção É uma boa opção Dá uma trocadinha de sabor A linha de Brasil Cacau Mas a Brasil Cacau Ela tem um bom custo-benefício E aquilo que eu falei No chocolate Que tipo A galera desestima muito A qualidade dos chocolates Atualmente Porque já foi ruim Mas hoje não é mais Então vale a pena Dar uma chance E dar uma conferida Na cartela de ovos Cartela, parece que é Uma cartela de mercado De ovos Da Brasil Cacau A cartela de ovos 30 ovos por 10 reais Um dia será macio Eu Tá tão calor que eu tô solando Então eu não julgo o ovo Eu não julgo o ovo Ah, eu não julgo o ovo Por ter suado, viu? Por ter derretido Derretido Então, ó Peraí A gente vai fazer assim, ó Eles têm avaliações diferentes Pra gente Então pega essa cartinha A gente vai virar aqui Falando De acordo com os rins A gente mete o título E vira Tá Se esse ovo vale os nossos rins Beleza? 1, 2, 3 Esse ovo vale os nossos rins E resultado Pra gente É esses daqui Então Cada um com seus respectivos resultados E agora o nosso campeão E 1, 2, 3 e... Não tinha ovo lá, tá, gente? Nenhum ovo foi ferido nessa gravação Alguém tinha surpresa? Alguém surpresa? Alguém? Hum... Ninguém surpresa, gente Não estamos puxando saco também A gente não puxa saco de ninguém A gente falou que ia ser rinha, né? A gente já falou que ia ser briga Não, não teve briga Era creme de pistache escorrendo pelas paredes A gente falou que ia ser difícil E é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da nossa super batalha aqui Pistachuda E até o próximo vídeo Comenta aqui Quem vocês querem ver em batalhas Ou em vídeos No esse ovo vale o meu rin Que vai ter bastante Já lancei um episódio Inclusive vai ter outros Em breve E é isso Não esquece de me seguir E segue ali o canal Nas outras redes sociais Arroba ali quem indica Você não tem YouTube, né? Não Então segue no Instagram E TikTok É isso Um beijo Beijo Tchau Até a próxima